Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Thay Rosa Daui e sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu fiz mais uma maquiagem de noite com batom vermelho, porque estava com vontade de usar batom vermelho. O nível dessa maquiagem está ainda intermediário e avançado, já que a gente tem o que? Três cores na pálpebra móvel e duas ou três no côncavo. Mais ou menos isso aí, não é uma contabilidade, mas dá mais ou menos isso. Então, simbora e me acompanhe nesse Get Ready For Me. Beijo! Tchau! E hoje eu queria uma cobertura pesada, eu queria uma cobertura bem reboco, uma base que cobrisse tudo. E hoje eu fiz uma mistura da base da Kat Von D, a minha cor é 78, com a base da Make Up For Ever. A minha cor é 80, e como essas são bases bem cremosas, eu usei o diluidor da Mais Vaidosa para melhorar a espalhabilidade da base, ajudar a esticar a base e ficou show, viu? A base aqui está bem rebocada. Dá para ver, né? Que é reboco. O diluidor ajuda a deixar a base com cara de pele, sabe? Então, simbora! E eu vou fazer parte da maquiagem de hoje com a paleta da Sephora, tá? Eu adoro essa paleta, é uma paleta linda e muito funcional. Eu acho que vou fazer um vídeo só com ela. Eu vou pegar o corretivo da Mais Vaidosa. Essa é a cor Almond e vou fazer uma base para a minha sombra, tá? E de blush eu vou usar a paleta da Rubikiss. Essa é a cor Parting Daddy. Essa é a paleta mais escura que eles têm. De iluminador eu vou usar o bronze da Bruna Tavares. Eu vou usar o bronze aqui e no arco da sombrancelha eu vou usar o golden. E na boca eu vou usar o Mimi da coleção Blog Feste Com Mi em parceria com a Mais Vaidosa. Esse é o vermelho cereja muito lindo. Que lindo esse batom, né? O Mimi é um batom que eu super recomendo para negras, em especial para as negras que têm pele mais escura. Porque ele é um batom escuro e tem fundo cereja. E vai dar aquele efeito de batom vermelho maravilhoso, gente. Incrível, sem dar aquele efeito neon, sabe? Ou dar aquela alaranjada que às vezes acontece em alguns batons vermelhos vivos. Se você está procurando vermelho mais profundo, Mimi é uma excelente opção. Bom, gente, estamos mais arrumadinhas com a minha roupinha de botar meu bloco na rua, né? Não estamos mais com aquele figurino pijama, pipoca e Netflix. Então, eu espero que vocês tenham gostado da make. Uma make neutra, só que nem tanto, né? Se você gostou, não esquece de compartilhar para você e suas amigas saírem glamourosas por aí. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nos vemos também lá no Insta. Um beijo e até a próxima! Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.